Esse aqui já é meu gêmeo, marido de Márcio, eu estava falando com ela Pois é, você já encontrou com ela aqui? Não, 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 é porque... Eu quero lavar ela todo outro dia, que é isso? É que é de 5 mil? Não, é? Não, é esse tipo de piscina Quanto mil é? 5 mil Mas é de plástico ou de fibra? Não, é de plástico De fibra Não, é de plástico Tá duro Ela tem um tronco, né? Tem que lavar, né?